Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Ali passava boi, passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado muito coração. Ali passava boi, passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado muito coração. Foi sempre assim e sempre... Vendi meu carro e minha boia da carreira. Guardei num quarto pra ter de recordação, a minha tralha do meu tempo de carreiro, quando eu rodava nas estradas do sertão. Entre os guardados ficou uma velha guampa, de chifre longo pra transportar o azeite. O meu ferrão sem a vara de marmelo, sem ser ventia, hoje só ficou de enfeite. Ficou um chumaço e uma canga de arueira, quatro gansis, um fueiro e uma gamela. Uma espingarda e um facão enferrujado, no meu balaio cinturão sem a fivela. Quantos irmãos meus de teus, eu vi se atirar sobre ti, vai derramar nosso sonho bem longe daqui. Para, 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 para eu te contar a minha vida. Para, 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 para eu te contar a minha vida. Quantas cidades, famílias cresceram... Quantas cidades, famílias seriam, famílias crescendo... ... ... ...